Oiê, tô de volta com mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou responder a tag O QUE VOCÊ PREFERE. Procurando na internet, eu descobri duas versões dessa tag. Uma que tem umas perguntas bem diferentes, bem louconas, e a outra que é a que eu vou responder hoje, que tá mais ligada com o universo feminino. Caso vocês queiram que eu responda a outra versão depois, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vamos começar. Primeira pergunta, o que você prefere? Sair de casa com o cabelo bagunçado e uma make legal? Ou com o cabelo bonito e sem maquiagem? Caraca, eu acho que eu prefiro... Ai gente, eu não sei. Eu acho que eu prefiro... Cabelo bagunçado pode, vale assim, amarrar assim, prender, sei lá, fazer um coque? Porque senão eu prefiro sair sem maquiagem. Assim, eu não quero sair maquiada sempre, mas eu gosto de pelo menos um protetorzinho com cor, sabe? Pra tampar as feiuras. Ai gente, que dúvida. Vai, eu prefiro sair com o cabelo arrumado e sem make. Porque eu penso sem make, mas eu posso passar um protetorzinho com cor, não posso? Então eu prefiro sair com o cabelo arrumadinho e sem maquiagem. Ui, que medo. Pergunta número 2. O que você prefere? Raspar sua sobrancelha ou não ter cílios? Acho que as duas dá pra dar um truque, né? Cílios dá pra pôr um cílio puxiço, assim. Eu acho que eu preferia... Ai gente, não sei. Eu acho que eu preferia sair sem cílio. Porque pensa sair sem sobrancelha, pensa sem sobrancelha. É muito esquisito, né? E eu acho que é coisa que eu colava uns cílios puxiço, apesar que eu não sei colar cílio puxiço. Mas eu acho que, por exemplo, com sobrancelha você pode desenhar uma, mas fica muito feio. Fica muito feio. Que é preferível colocar uns cílios puxiços, né? Então eu prefiro... Qualquer pergunta, eu prefiro não ter cílios. Tá, acho que é menos pior. Pergunta número 3. O que você prefere? Ser forçada a comprar só na MAC ou na Sephora pelo resto da sua vida? Vocês sabem que eu sou louca, alucinada pela MAC. Só que eu não sei se dá pra viver o resto da vida só com uma marca de produtos, né? Na Sephora tem um monte de marca, tem um monte de marca super legal que eu acho que dá pra substituir a MAC. Então eu escolho a Sephora. Me falaram, não. Eu já vi que na gringa parece que a Sephora vende MAC, né? Não sei. Mas como eu também viajo, né? Mas tá, vai, Sephora. Pergunta número 4. O que você prefere? Usar o looks lápis e gloss ou fazer permanente no cabelo? Permanente, eu não sei se hoje ainda existe. Eu lembro que a minha mãe fazia. É aqueles cachos bem pequenininhos, né? Não gosto. Eu gosto... Na verdade, eu gosto mais de cabelo liso. Mas aquele lápis contornando com o gloss no meio também é terrível, hein? Gente, mas eu acho que eu preferia sair com o lápis e o gloss, sabe? Porque é permanente, igual o nome diz, é permanente. Mas não é pra sempre, né? Uma hora sai. Mas eu vou demorar muito tempo a sair. O lápis e o gloss vai ser só um dia, que você vai pagar um mico e pronto, acabou. Então eu prefiro o lápis e o gloss. Pergunta número 5. O que você prefere? Sair de casa com uma linha de base, estilo máscara, sabe? Com a base marcada aqui, né? Quando as pessoas não descem pro pescoço e queixo e tal. Ou com uma chinelada de blush. Eu acho que uma chinelada de blush... Eu acho que cor de base errada, base malpassada é o O, né? Eu acho que uma chinelada... Eu gosto muito de blush, muito de blush marcado. Aí o blush com a corzinha, dá pra você passar uma mãozinha assim e dar uma espalhadinha, meio esfumada, se alguém te der um toque. Ai, gente, mas não sei. Pode ser com a linha da base, as pessoas nem percebam, né? Se for uma base bem da cor da sua pele, pode ser que as pessoas nem percebam que ficou aquela linha de base. Mas eu imagino que a pergunta, assim, pelo tipo da pergunta, quer dizer que a linha tá bem marcada. Tá, eu prefiro a chinelada do blush, vai. Prefiro o blush, então vai a chinelada. Pergunta número 6. O que você prefere? Usar calça, ceruel ou biker shorts? Cara, as duas coisas são muito terríveis. Tipo, não me imagino nunca usando ceruel. Agora, eu imagino que biker shorts sejam aqueles shorts tipo bermudinha, um pouco mais compridinha. É isso? Eu detesto coisas compridas em mim, porque eu sou baixinha. Então, tudo que vai no joelho me achata. Eu prefiro as coisas um pouquinho mais curtas. Ai, mas calça ceruel eu acho que eu não usaria. Então, eu vou na biker shorts. Eu não tô me lembrando exatamente como é esse modelo de shorts, mas eu acho que eu usaria biker shorts e calça ceruel não dá. Pergunta número 7. O que você prefere? Ter um bronzeado laranja ou marcas de sol que não dá pra esconder? Cara, marcas de sol dá pra esconder, vai. Se você ficar com uma marquinha feia aqui, você coloca uma blusa de blusa de blusa. Para que ele dá pra esconder? Eu acho que não existe marca de sol que não dá pra esconder. Blush laranja é o feio. Eu prefiro uma marca de sol que não dá pra esconder. Porque bronzeado laranja é o ó. Fica parecendo um umpa-lumpa, né? Não. Prefiro a marquinha. Apesar de não gostar de marquinha, mas vocês nunca me viram de marquinha. Porque eu sou o biquíni tamara que cai porque eu detesto marquinha. Mas eu acho que o bronzeado é pior. Pergunta número 8. O que você prefere? Ter um cabelo ruim ou uma coloração ruim? Gente, os dois são ó e eu acho que os dois dá pra disfarçar. Dá pra prender, pôr acessórios no cabelo e tal. Mas eu tô aqui pensando aqui, tô seguindo uma linha aqui de raciocínio. Eu acho que eu prefiro uma coloração. Porque o corte vai demorar muito pra ele voltar, sei lá, fazer o de ficar reto de novo pra você ir lá cortar de novo. Né? Ou senão você vai ter que cortar mais curto pra tentar arrumar. Não vai dar. Agora a coloração, se você pintou e ficou feio, você pode esperar uns dias e ir lá e consertar essa cor. Né? Enquanto os seus cabelos amarrados. Eu acho que eu prefiro a coloração ruim, que eu acho que tem um jeito de você contornar a situação mais rápido do que com o corte ruim. Pergunta número 9. O que você prefere? Ter o YouTube ou o Instagram tirado da sua vida para sempre? Caraca, moleque. Eu acho que eu prefiro o Instagram. Apesar de amar o Instagram, eu acho que dá pra você ver as fotos em outras redes sociais. Tipo, muita gente compartilha no Facebook, compartilha no Twitter. Então você vai acabar vendo as fotos, né? Agora, o YouTube, não dá. Não dá. Você não vê o vídeo em outro lugar, a não ser no YouTube. Não é mesmo? Então eu prefiro o Instagram. E décima e última pergunta. O que você prefere? Parar de usar pincéis de maquiagem ou máscaras de cílios? Eu prefiro parar de usar pincéis. Porque máscara eu acho que não tem substituto, né? Os cílios ficam bonitos se você colocar um puxiço, mas sempre é bom dar um acabamento com uma máscara ali. E eu não sei colar cílios, né? Pra mim isso nem conta. Agora, pincéis, dá pra usar as mãos, gente. Assim, eu quando era adolescente, quando eu comecei a me interessar por maquiagem e tal, eu só usava as mãos. E aí hoje que, sei lá, tem essas bobeiras de usar pincéis, mas muitas vezes eu tô com preguiça, eu tô com pressa, eu acabo passando base com a mão, uma coisa mais rápida, assim. Então eu acho que eu prefiro ficar sem os pincéis, que dá pra me virar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resposta. Eu acho essa tag bem interessante, porque por mais que as pessoas escolham a mesma coisa, prefiram uma coisa à outra, A linha de raciocínio é sempre diferente, sabe? Os motivos que levaram a pessoa a fazer um tipo de escolha é diferente. Achei isso legal. Mas enfim, eu espero que realmente vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, se vocês gostaram. Se vocês querem que eu responda a outra tag e dicas de outras tags diferentes pra poder responder. Tá bom? Ah, já ia me esquecendo. Batom é o Pandermy, da MAC. Luzinha C&A. Brincos Juliane Moreira. Lindos, nem mostrei meus brincos deusos. Ai, cadê? Aqui. E é isso. Então, antes de ir embora, antes de desligar tudo, não esquece de deixar um joinha e se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau.